Olá, bem-vindos ao webinar de lançamento da parceria GE e Nestlé Health Science. Nós estamos também lançando a nova plataforma virtual da GE, que é o GE Live Room, e com a Semana de Cuidados Críticos. Esse nosso webinar vai estar nessa plataforma, então nós vamos gravar esse webinar, e vocês podem entrar na plataforma e ter uma experiência virtual com um stand interativo, pegando informações sobre os produtos, sobre as soluções, uma parte também de literatura, e podem tirar as dúvidas de vocês sobre essa nossa parceria, tá bom? Bom, para esse webinar, nós vamos contar com a doutora Valéria Abraão Rosenfeld, que é médica intensivista e também gerente médica na Nestlé, e comigo, que sou Viviane Botignon, sou líder clínica da linha de monitorização da GE, e nós vamos falar hoje sobre a nutrição adequada e resultados positivos na UTI. Então, eu gostaria de convidar a doutora Valéria para poder falar, iniciar o nosso webinar. Bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, quase boa noite. É uma alegria a gente poder estar inaugurando essa parceria com soluções que são tão inovadoras, e a Viviane vai poder mostrar para a gente um pouco do que é essa solução, para que se possa ter ideia de como a gente está olhando para frente, quando se fala de nutrição na UTI. Então, a gente começa a trabalhar um pouquinho o conceito de cinco passos, de avaliação, prescrição, fornecimento, monitorização e otimização. A ideia é que, dentro do contexto do que a gente já conhece de paciente crítico, a gente possa seguir toda a jornada desse paciente para que ele seja melhor nutrido. Quando a gente fala de avaliação desse paciente, é ingênuo achar que é simplesmente olhar para o paciente, achar que ele precisa de X calorias e prescrever X calorias. A avaliação nutricional de um paciente, ou avaliação para o início da terapia nutricional de um paciente, ela requer muita atenção, desde avaliação de risco de estado nutricional para definir timing de abordagens e de escalonamento de progressão de dieta, até avaliações de estabilidade, composição corporal, metabolismo, que é o nosso foco aqui, função intestinal, que é extremamente importante. Então, não adianta a gente pegar uma parte desse processo, fazê-lo e não cumprir com todo o esquema de avaliação que esse paciente precisa para ser melhor nutrido na sua doença grave. Quando a gente fala de terapia intensiva, eu gostaria de primeiro trazer à luz alguns pensamentos que eu, como intensivista e também como especialista em terapia nutricional, penso quando eu estou na UTI e quando a gente fala de nutrição. Vocês já imaginaram avaliar aspectos tão importantes do tratamento do paciente, como controle glicêmico, ajuste de heparinização plena, ajuste de parâmetros de ventilação mecânica e de escalonamento de antibiótico, por exemplo, às cegas? A gente faz exatamente isso com nutrição. Então, eu gostaria que a gente pudesse olhar para isso e pensar, eu conseguiria fazer um controle glicêmico sem olhar um glicosímetro? Eu conseguiria ajustar heparinização plena sem alguns exames que são fundamentais, aqui falando de heparina contínua? Eu conseguiria ter coragem de mexer no ventilador mecânico e mudar parâmetros de ventilação sem uma gasometria na mão? E, principalmente, eu conseguiria hoje começar com antibiótico de largo espectro e, de repente, descalonar esse antibiótico como deve ser feito, mas sem ter um resultado de cultura? As pessoas acham que com nutrição pode ser assim. A gente imagina um valor calórico e, a partir daí, a gente segue um racional. Só que, hoje, a gente usa conceitos, óbvio que ainda muito distantes do doente grave, mas, cada vez, a medicina caminha para personalização ou para precisão. Onde a gente tem uma doença X, onde a gente tem, aqui, nesse caso, isso já existe bastante na oncologia, testes genéticos que refletem se aquele indivíduo responde àquela terapia ou não. Se ele responde, ótimo, ele vai seguir o seu tratamento, mas, se ele não responde, a gente precisa buscar outros tratamentos porque isso vai evitar gasto e risco. Se a gente segue sem precisão na avaliação desses pacientes, a única coisa que a gente vai colher são gastos, riscos e complicações. Isso é extremamente importante. Trazendo para a nutrição, o que significa falar de complicações? Aqui, trazendo para a avaliação de calorias e um pouco de proteínas, que eu vou falar mais adiante, a gente está falando de alimentar de mais ou de menos um paciente. E, quando a gente olha para esse cenário, alimentar de menos pode levar esse paciente a ter complicações infecciosas, lesões por pressão, maior tempo de ventilação mecânica e de internação hospitalar, consequentemente, uma maior mortalidade. Alimentar demais também é complicado. Leva comprometimento respiratório, leva sobrecarga respiratória, leva um desequilíbrio metabólico, disfunção hepática, sobrecarga de volume. Então, a gente tem que ficar ali no meio de caminho e que, de novo, não pode ser um meio de caminho onde é o meio de caminho a partir de um chute. Basicamente, quando a gente fala isso, alimentar demais ou alimentar de menos pode trazer consequências negativas, a gente pode não achar que isso é verdadeiro, mas a gente já tem muito estudo na literatura mostrando o que é. Eu trouxe somente um deles, onde déficits de 6 mil calorias e de mais de 300 gramas de proteína em 14 dias, se a gente fizer o cálculo ao longo do dia, é deixar de receber uma quantidade pequena daquilo que precisaria receber, já leva o paciente a piores desfechos. Ou seja, se a gente acumula esses déficits de 6 mil calorias e 300 gramas de proteína em 14 dias, esses pacientes ficam mais tempo na UTI, ficam mais tempo em ventilação mecânica, ficam mais tempo no hospital, morrem mais em 30 dias, morrem mais no hospital e se tem a possibilidade de ter alta, eles têm 3 vezes mais risco de ter alta, não para casa, não para a sua vida, mas para um serviço de apoio terciário ou de assistência domiciliar. Então, a gente não alcançar aquilo que o paciente precisa ou nutrir o paciente de forma inadequada pode ter desfechos catastróficos para esse paciente intra-hospitalar ou quando ele tem alta do hospital. E a gente pode pensar, não, eu faço direito, eu alcanço meus indicadores. Auditorias feitas no mundo mostram que não é assim. Esse é um dos dados do Nutrition Day, publicado em 2016, mostrando que, em primeiro lugar, não existe uma regra definida para o que é a ingestão calórica. Os pacientes ingerem calorias das formas mais diferentes possíveis sem uma regra. A meta nutricional raramente é alcançada depois do quinto dia. Não se azusta, e aí eu bato num ponto crítico, que é o motivo da nossa reunião aqui, calorias associadas ao peso corporal. E o nosso cálculo por peso corporal, vou mostrar para vocês, guarda muito pouca correlação com aquilo que efetivamente se mede. Isso leva a nutrição demais em pacientes que pesam pouco, nutrição de menos em obesos. E esses pacientes, no geral, em toda a sua jornada hospitalar, não conseguem receber 80% em média da sua meta que precisaria receber. Ou seja, a gente continua trabalhando no controle glicêmico sem glicosímetro, quando a gente está falando de nutrição, e é como se a gente continuasse tentando ajustar ventilador sem gasometria. Quando a gente olha as fórmulas que existem para estimar qual seria o gasto calórico dos pacientes dentro do hospital, a gente tem muitas fórmulas. Mas hoje, sem sombra de dúvida, o que a gente vê mais recomendação, mais utilização, são as fórmulas de bolso. Ou seja, aquelas que levam em consideração peso do paciente. Peso é outra coisa mítica dentro da UTI. Peso estimado, peso atual, peso ideal, peso chutado, altura do joelho. Então, a gente tem muita chance de erro. E aqui eu trouxe dois exemplos de casos clínicos reais de pacientes com COVID. Aqui está uma foto da outra paciente. uma paciente de 56 anos com câncer de ovário, uma obesa com IMC de 45, em que ela media ali, num primeiro momento, quase 1.800 calorias. E quando a gente pensa, ela gastava 1.800 calorias, mas se a gente fizesse aquilo que a diretriz manda, 12 calorias por quilo, a gente estaria em 1.500. Não estaria errando muito nessa paciente. Mas se a gente tentasse ir para 25 calorias por quilo de um peso ideal, a gente já estaria errando bastante, já estaria no overfeed. Outro paciente de 50 anos, um homem jovem, alto, com COVID, 90 quilos, um IMC ali com sobrepeso, mas com uma composição corporal boa, gastava, nas fases iniciais do COVID, 1.400 calorias. A gente teria que dar ali 15 calorias por quilo, com muitas diretrizes falando em 25. A gente sairia de 1.400 calorias, que é o que ele gasta, para 2.250, talvez a gente estivesse dando demais. Em outros pacientes, a gente vê justamente ao contrário. Ou seja, a gente faz um cálculo e eles gastam muito mais. Então, isso é muito importante da gente olhar. E essa é uma publicação do Zuzman que mostra exatamente isso. Quando ele pega 1.440 pacientes e faz 3.500 medidas de calorimetria, ou seja, um número expressivo de mensurações, eles veem que as mensurações de calorimetria guardam uma correlação muito pequena com várias fórmulas que ele usou para fazer a comparação. Ou seja, em somente um terço dos pacientes, existia uma concordância, e ele não tentava ser preciso, ele tentava ter uma concordância de 10% a mais, 10% a menos, para dizer que aquela fórmula concordava com aquilo que a calorimetria estava dizendo. E quando a gente vai ver coeficientes de correlação e de concordância, eles são muito ruins. A melhor correlação e concordância está para o Heres e Benedict, mas isso está em torno de 50%. A gente tem uma chance de errar de metade. E o que a gente está dizendo que é bom aqui nesse cenário é 50%. Então, assim, a gente erra e erra bastante se a gente confiar no cálculo que a gente está fazendo. Então, quando a gente olha, essa é uma outra publicação bem atual, mostrando se a gente usasse a calorimetria indireta, qual seria uma diretriz para o clínico, esse aqui é um paciente pediátrico mostrando o mesmo cenário, ou seja, 24 pacientes pediátricos, 35 medidas, esse foi um estudo que eles fizeram para provar que valia a pena o serviço comprar uma calorimetria. Então, o que eles mostraram? Que 51% das medidas das crianças, eles tinham hipometabolismo, ou seja, gastavam 67% daquilo que se estimou por um cálculo por fórmula. Só 16% das crianças batia com o cálculo da fórmula, 16% das medidas. Em 28% das medidas, essas crianças estavam hipermetabólicas, ou seja, acima de 122% do que se estimou e algumas crianças 180% acima do que se estimou. Ou seja, se a gente ficasse no cálculo, a gente estaria dando um valor muito menor, quase metade daquilo que as crianças precisavam. O que isso gerou na ponta final? Ou seja, você tem uma medida, mas não é só a medida, é o que eu vou fazer com essa medida. Ou seja, alterou-se a prescrição da nutrição dessas crianças. Em 47% houve uma necessidade de redução de caloria e em 22% houve uma necessidade de aumento de caloria. Mas existiu um outro fenômeno que era uma necessidade de troca de fórmula ou de ajuste, porque quando você reduz caloria, você tem que manter a oferta de proteína. Então, eventualmente, você está elegendo a fórmula errada para o seu paciente se você tem esse paciente que precisa de um pouco menos de caloria, mas você precisa manter a oferta de proteína. Então, não só ajustes de quantidade de caloria e proteína, mas necessidade de ajuste, troca de fórmula ou de ajuste de quantidade de proteína para esses pacientes. E aí, o doutor McLeave diz numa publicação antiga, essa publicação é dos anos da década de 90, que cada paciente tem uma assinatura metabólica. Quando a gente começa a trabalhar com calorimetria, a gente vê que isso é verdade. E não é só cada paciente tem uma assinatura metabólica, cada paciente tem uma assinatura metabólica nas diferentes fases que ele passa na UTI. Assumir um cálculo único, e a gente repete isso muitas vezes, assumir um cálculo único, assumir uma verdade absoluta e seguir naquilo é fazer de forma errada a terapia nutricional desse paciente. O LIPE COVID nos mostrou exatamente isso, ou seja, esses pacientes sendo hipometabólicos num primeiro momento, aqui a bolinha, no sétimo dia da UTI, gastando menos de 20 calorias por quilo, ali ficando em torno de 15 calorias por quilo, mas ele mediu na segunda semana da UTI esses pacientes precisando de 30 calorias por quilo na segunda semana. E a gente está lembrando daquele levantamento do Nutrition Day onde os pacientes não têm nenhuma relação de adequação calórica, podendo receber de 400 calorias a 2.250 e não recebendo 80% da meta em toda a sua internação. Quando esses pacientes mudam a sua assinatura metabólica, digamos assim, ao longo do tempo. Então a gente precisa entender esse cenário, esses estudos estão no início e talvez não só entender o cenário inicial onde a gente já percebeu que esse doente não gasta tanta caloria, mas precisa de proteína, mas talvez entender o cenário seguinte onde esses pacientes talvez tenham um metabolismo maior e precisem de mais caloria. Então quando a gente olha para o que as diretrizes dizem, a sugestão é utilizar calorimetria indireta sem sombra de dúvida e isso precisa ser utilizado para tentar otimizar a oferta calórica desses pacientes. Essa é uma publicação, uma meta-análise que saiu essa semana falando exatamente do uso de calorimetria indireta e se a oferta de calorias ela foi diferente quando se usou a calorimetria indireta. Ele usou outros oito estudos com 991 pacientes aí no total somado da meta-análise e esses estudos com um grau moderado de qualidade, né, mas porque estudos, a gente precisa de mais estudos, essa meta-análise não mostrou efeitos com relação a tempo de ventilação mecânica, internação na UTI ou internação no hospital, mas mostrou uma diferença na mortalidade quando você faz calorimetria indireta porque com isso, no geral, esses pacientes acabaram recebendo uma maior oferta calórica e esses pacientes que acabaram alcançando mais a meta quando se usou a calorimetria indireta, ou seja, você chega mais na meta do paciente, você acaba dando mais caloria para eles no geral no grupo que usou calorimetria indireta e o resultado final dessa meta-análise é redução de mortalidade de curto prazo, então um efeito importante em desfecho duro. Agora eu vou chamar a Viviane para ela dizer um pouquinho para a gente como é que a gente pode medir a calorimetria indireta desses pacientes. Perfeito, obrigada doutora Valéria, vamos lá, pode passar o próximo. Bom pessoal, então a gente tem, quando a gente está falando de calorimetria, a gente tem algumas formas de medir a calorimetria indireta utilizando um módulo de gases, então a gente vai utilizar um módulo de gases que pode ser conectado tanto num ventilador, no respirador da GE, no R860 ou no Engstrom que é um ventilador antigo ou a gente pode utilizar o módulo de gases conectado na linha Kerscape. Então isso facilita mesmo que a gente esteja aí na UTI tendo que remanejar os módulos tanto no monitor quanto no ventilador isso dá a possibilidade de a gente ter a medida adequada da calorimetria indireta. Então a gente sabe que quando eu tenho um módulo integrado no equipamento ou no monitor ou no ventilador a gente consegue ter até três dias pelo menos três dias de redução do paciente na terapia intensiva depois de tudo isso que a doutora Valéria comentou a gente pode perceber que esse tempo também ele é significativo quando a gente pensa em permanência na UTI. Então o módulo a utilização desse módulo de gases ele é fácil de ser usado é flexível porque ele pode ir tanto no ventilador quanto no monitor ele é integrado ao equipamento então você não precisa colocar um equipamento a mais dentro ao lado do paciente com aquele monte de outros equipamentos que esse paciente crítico vai precisar e ele vai ter aí uma alta performance com custo efetivo porque a gente não vai a gente não vai ver só o que é a calorimetria aquele númerozinho a gente vai ver tudo o que esse benefício o benefício dessa medida vai apresentar para a gente pode passar e aí como é que a gente faz essa medida na parte utilizando efetivamente o módulo a gente vai ter uma pecinha que seria um sensor de fluxo e de pressão que vai ajudar a gente a ter a informação online junto com a amostra do CO2 e vai fazer com que a gente tenha a medida do consumo de oxigênio online e da produção do CO2 do VCO2 e essas medidas elas são medidas a cada respiração então isso é claro que a gente está falando aqui em calorimetria indireta mas se a gente for pensar em outras situações que a gente pode utilizar o consumo de oxigênio como uma ferramenta para interpretar o que está acontecendo com esse paciente grave também vai ajudar por exemplo em pacientes que tem infecção ou por exemplo mesmo no desmame respiratório quando a gente está fazendo esse tipo de análise e aí a gente vai ter o quociente respiratório que vai ser a relação do VO2 com o o VO2 com o VCO2 e o gasto energético em 24 horas pode passar e aí pode passar mais um então como é que a gente vai ter a gente vai avaliar esse sensor de fluxo de preferência se a gente tiver oportunidade de avaliar como está a curva de O2 ela é bem importante na hora que a gente estiver avaliando a estabilidade desse paciente para ter a melhor medida pode passar e aí a gente vai ter pode passar e aí a gente vai ter um posicionamento que deve ser sempre adequado então esse posicionamento com o tubo com o sensor de fluxo com a parte do CO2 para cima então é importante a gente ter a utilização correta o posicionamento correto da medida pode passar e aí a gente vai ter tanto no ventilador quanto no monitor a possibilidade de escolher se eu vou querer por exemplo aqui onde está circulado o gasto energético e o consciente respiratório e na parte do lado a gente vai ter o VO2 e o VCO2 além do consciente respiratório então a gente consegue ter as informações online de uma forma bem eficaz pode passar mas o mais importante quando a gente vai avaliar o VO2 e o VCO2 é avaliar a tendência desse paciente então é importante que a gente entenda que esse paciente está estável então a gente vai ver aí alguns pontos que vão ajudar a gente na hora de considerar umas medidas válidas mas a gente entender o paciente como ele mesmo ver se naquele momento em que a gente que ele teve uma melhora ou que ele teve uma piora como como a parte das medidas o gasto energético o VO2 o DCO2 e o consciente respiratório estão se comportando pode passar e aí a gente vai ter um gráfico bem interessante quando a gente pensa no gasto energético desse paciente em 24 horas e no paciente respiratório então a gente vai ter um range fisiológico a gente vai ter aí uma medida fisiológica e a gente vai conseguir entender se esse paciente está consumindo mais carboidrato mais proteína mais gordura e se pra ele está ok isso ou não então se a gente pensar por exemplo um paciente DPOC você está tentando tirar esse paciente da ventilação e quando você olha lá o consciente respiratório dele está aumentado a gente vai ter dificuldade de tirar esse paciente do ventilador então faz sentido que a gente tenha toda uma integração multidisciplinar eu enquanto fisioterapeuta respiratório a gente tem que ter esse entendimento do que significa a calorimetria indireta quais os benefícios que a gente tem dessas informações junto ao time dos intensivistas da enfermagem ter aí uma dinâmica multidisciplinar em relação à avaliação do paciente respiratório e do gasto energético desse paciente pode passar e aí a gente vai ter algumas considerações para obter as medidas válidas ok então primeiro de tudo esse paciente para essa tecnologia esse paciente vai estar entubado e ter acima de 5 quilos tá então isso é importante porque a gente consegue aí assim ter desde a pediatria a avaliação desse paciente esse paciente tem que estar num nível que a gente chama de steady state então quando a gente fala num paciente estável não é que necessariamente ele está super estável e só vou medir em pacientes estáveis não, não é isso é o paciente que vai estar pelo menos 30 minutos sem ter a mudança dos parâmetros ventilatórios sem receber infusão rápida de algum líquido pacientes que estejam por exemplo em diálise então você precisa ter aí pelo menos 30 minutos dessa medida desse paciente mais tranquilo sem fazer fisioterapia etc e tal claro que dentro da UTI tudo isso é dinâmico mas a gente sabe que quanto mais estável melhor vai ser a medida a gente vai utilizar os acessórios que eu mostrei já a linha de amostra a linha de espirometria o sensor de fluxo que a gente chama de light e o ideal é que a gente aqueça esse módulo por 30 minutos aquecer o que? você colocou o módulo no monitor ou no ventilador foi preparar o paciente pronto já deu tempo tá então é mais ou menos isso a FO2 ela tem que estar abaixo de 80% ok senão você tem aí também uma perda de acuracidade bem como a frequência respiratória estar abaixo de 35% tá e aí a gente tem infelizmente algumas limitações né mas como toda tecnologia a gente vai ter aí utilizar da forma que for melhor e mais apropriada para os nossos pacientes então a gente não pode utilizar no paciente com ventilação não invasiva né e a resposta para a pergunta é por quê é que se a gente tiver vazamento e a gente sabe que na ventilação não invasiva por melhor que seja a adaptação da máscara você pode ter vazamentos e esses vazamentos vão fazer com que a medida não seja tão adequada quanto ou tão uma curácia tão grande então a gente não vai usar na não invasiva tá pacientes com pneumotórax pacientes que tem algum tipo né de vazamento quando você tem que olhar o cuff se ele está bem bem suflado então são detalhes que no dia a dia a gente vai ter que prestar atenção tá pacientes em ventilação com alta frequência também a gente não consegue porque a gente realmente precisa da inspiração e da expiração desse paciente né um pouco mais com uma frequência respiratória normal isso que a gente já viu do outro lado e pacientes que estejam em diários da hemofiltração também podem ter uma interferência na medida tá pode passar passo pra você doutora muito bem então a gente já viu como funciona já viu que esses pacientes vão se beneficiar inclusive do ponto de vista de mortalidade dessa tecnologia e como é que a gente faz pra prescrever pra esses pacientes voltei lá pro meu começo né quando a gente olha o que acontece na terapia intensiva com relação a oferta nutricional a gente vê que basicamente não importa se o indivíduo tá com vioral tá com enteral ou com enteral e parenteral ou com vioral e enteral ou com vioral e parenteral ele recebe grosseiramente de 40 a 70% daquilo que ele precisa né de caloria e com proteína então é um sofrimento de 40 de 20 a 50% daquilo que ele precisa então de novo quando a gente olha a possibilidade de medir a gente tem que entender que um aparelho ele sempre vai ser só um aparelho se a gente não tomar nenhuma atitude com relação a isso então é como ter o swangans e medir vários parâmetros hemodinâmicos como ter outros monitores que medem vários parâmetros hemodinâmicos e não tomar nenhuma atitude com o parâmetro que a gente acha então os estudos mostraram mostrei que quando a gente usa calorimetria a gente melhora a prescrição calórica do paciente aquele outro estudo com doentes pediátricos não só a gente precisou fazer ajustes na prescrição mas a gente precisou também rever a nossa oferta proteica quando a gente faz esses ajustes mostrando o quanto que caloria e proteína são um casal inseparável ajustando um tem que prestar atenção no outro e eu vou mostrar um estudo que fala sobre isso mas o quanto no geral a gente oferta muito pouco e será que a gente se conformaria se isso fosse antibiótico por exemplo não oferta 20 a 50% da dose e a gente está eu sempre faço essa pergunta em muitas aulas que eu dou porque isso é extremamente importante a gente precisa sair do território do terapia nutricional ser suporte como algo que faz parte do tratamento porque os desfechos de uma terapia nutricional mal feita são muito ruins e quando a gente olha esses pacientes o que que separa um paciente que está um dos dias na UTI desse outro paciente que está milênios na UTI já com todo esse consumo sem sombra de dúvida doença grave sem sombra de dúvida mas existe as terapias subótimas aquilo que a gente deixou de fazer no geral o que a gente deixou de medir e ajustar e principalmente quando a gente fala aqui de nutrição é o que a gente deixou de fazer de nutrição nesse paciente ao longo do tempo na terapia intensiva o intensivista aprende que o tempo é precioso na nutrição ele também precisa ser encarado dessa forma as terapias precisam ser tempo dependente inclusive a nutrição isso faz com que o paciente tenha melhores desfechos e que um paciente não se transforme no outro paciente então quando a gente olha recomendações aí de diretrizes com relação à necessidade de caloria aqui falando de caloria para esses pacientes de novo a gente sabe que isso não é o estanque ao longo do tempo porque esses pacientes num primeiro momento precisam de menos calorias isso os estudos com calorimetria estão trazendo para a gente mas de novo a gente tem que lembrar de casar a oferta de caloria um pouco menor que uma oferta de proteína que ainda é necessariamente alta para esses pacientes então quando a gente olha esses pacientes eles têm necessidades que vão variando ao longo do tempo e essas necessidades precisam ser alinhadas com medida por calorimetria avaliar criteriosamente que fórmula utilizar para otimizar a aceitação desse paciente dessa dieta inteiral ajuste de necessidade e revisão de metas ao longo do tempo a gente faz isso com antibiótico a gente faz isso com ventilação mecânica a gente faz isso com despertar diário a gente faz isso com muitas terapêuticas usando checklists dentro da UTI a gente precisa fazer isso com nutrição precisa e precisa muito para melhorar os cenários que a gente tem quando a gente olha as aulas de nutrição essa é uma outra publicação do Zuzman a gente já viu muito esse gráfico muito e eu trouxe ele aqui para falar exatamente dessa mensagem primeiro para dizer que aquela recomendação de 70 a 80% da meta e desse gráfico que a gente olha é só para lembrar que esse gráfico foi feito baseado em calorimetria indireta e não em fórmulas então quando ele diz que houve uma redução de mortalidade com aumento de caloria pelo menos 70 a 80% da meta ali naquele primeiro momento ele estava falando disso baseado em calorimetria indireta em medidas reais desse paciente e com proteína ele também ouviu que aumentar a oferta proteica fazia diferença nesse paciente e é o número um para um cada uma grama de proteína que você dá você aumenta a sobrevida em 1% então cada grama conta a gente tem que pensar nisso quando vai ajustar essas necessidades calóricas desses pacientes principalmente num primeiro momento esse é um estudo da Mette Berger da Suíça mostrando exatamente isso ela fez a avaliação de dois protocolos de terapia nutricional do serviço dela um protocolo antes de entender que esses pacientes num primeiro momento precisam de menos calorias e depois de entender e reduzir essa prescrição calórica o que ela viu que ajustando para necessidades mais modernas onde ela viu que esses pacientes precisam de menos calorias ela pagava um preço caro que era a redução da oferta proteica desses pacientes então o que ela viu ela viu que o tempo de UTI era associado a ingestão calórica e proteica mas não estava associado a idade ela viu que uma consequência indesejada da redução de caloria para se adequar às necessidades atuais fazia com que esses pacientes recebessem muito pouca proteína e isso não constava nos indicadores dela consequentemente ela teve que mudar a escolha da fórmula dela de início de uma fórmula de partida para esses pacientes utilizando fórmulas com maior conteúdo proteico porque ela viu que ela pagava um preço de reduzir a oferta de proteína quando ela adequava a caloria a um novo cenário de menos calorias nesse primeiro momento de UTI então isso é extremamente importante o que a gente sabe hoje de desafios da oferta calórica dos pacientes na terapia intensiva primeiro a gente precisa ofertar nutrição para esses pacientes a gente precisa melhorar o cenário os pacientes podem receber nutrição enteral e essa nutrição enteral é segura com doses até 0.3 gramas quilo minuto de noradrenalina então a gente já tem bons desfechos o que a gente sabe também pode ofertar nutrição enteral em pacientes que estão sendo curarizados isso veio muito aí na nossa história com o covid onde o curare passou a ser uma figurinha muito fácil dentro da UTI posição prona reaprendemos nutrição na posição prona temos muito menos medo de fazer nutrição em pacientes pronados hoje e o lipcovid trouxe esse achado existe uma inacurácia das fórmulas ou da forma como a gente calcula o cálculo calórico para esses pacientes e o que eles realmente necessitam seja num primeiro momento seja num segundo momento então quando a gente olha as estratégias ou as recomendações e necessidades nutricionais e aqui uma recomendação para pacientes que estão usando vasopressores que é uma realidade da doença grave principalmente na primeira semana a gente tem que entender que até 0,3 microgramas quilominuto de noradrenalina a gente vai numa dose segura acima disso a gente tem que começar a observar esse paciente pode haver necessidade de suspensão a gente tem que estar atento àqueles marcadores de ressuscitação dose de vasopressor estável tudo aquilo que a gente já conhece e uma estratégia nutricional para esse paciente começar com um pouquinho não precisa ser pós-pilórico nesse momento avançar lentamente observar a tolerabilidade desse paciente escolher melhor uma fórmula hoje em dia olhando para a primeira semana do paciente a gente já entendeu é menos caloria e mais proteína essa tem que ser a estratégia da fórmula para um primeiro momento e considerar fórmulas oligoméricas para pacientes que tenham que minimizar um consumo de oxigênio para promover a absorção e sempre olhar para o tubo digestivo como um órgão que tem tanta importância quanto o coração pulmão e rim dentro da UTI a gente precisa olhar para os sinais de falência deficiência intolerabilidade do tubo digestivo e reconhecer a importância do tubo digestivo nesse cenário quando a gente olha para isso a gente vê que a diferença entre indivíduos que toleram ou não nutrição ela faz muita diferença com relação a adequação calórica adequação proteica e aqui eles mediram vários critérios para definir o que era intolerância resíduo gástrico distensão reburgitação então quando a gente olha indivíduos que toleram e indivíduos que não toleram a mortalidade é maior uma tendência de mortalidade maior em 60 dias mas o tempo para ir de alta mais rápido do hospital ele é maior nos indivíduos que toleram a adequação calórica e proteica ela é melhor nesses pacientes e esses pacientes acabam ficando três dias a menos na UTI esse foi um estudo de avaliação de tolerância e intolerância de indivíduos dentro da UTI utilizando ali fórmulas oligoméricas então assim três dias a menos a gente está falando aí em redução de custo custo eficácia então essa é uma outra publicação da Elizabeth Dewey de uma Normal Brain falando sobre será que a calorimetria indireta vai mudar os desfechos na UTI então ela fala exatamente isso assim todos os benefícios da intervenção nutricional elas só vão aparecer quando o paciente tem uma terapêutica específica ou seja ele precisa medir e ela fala exatamente que a caloria e proteína são um casal e tem que ser avaliados de uma forma muito juntas ou seja mexer na caloria pode ter impacto na proteína então a gente tem que eleger a fórmula e que está na hora da gente considerar a terapia nutricional no doente crítico como uma outra forma de medicação como qualquer outras medicações eles falam muito nos 4Ds da terapia nutricional ou seja o tipo da nutrição qual é a dose da nutrição carga calórica e proteica qual é a duração que esse paciente vai ficar sendo nutrido e quando é que a gente vai fazer o descalonamento da nutrição ou seja não é comer uma gelatina tira sombra esse paciente precisa passar pelos 4Ds da terapia nutricional e que talvez na analogia que a gente usa do descalonamento de antibiótico do stewardship do antibiótico a gente devia pensar nisso na nutrição também ou seja a gente precisa encarar a nutrição como medicação para poder fazer com que esses scores e esses índices e essas ofertas melhorem muito na UTI e que a nutrição seja efetivamente vista como glicose ventilação mecânica etc porque isso vai fazer muita diferença os pacientes vão agradecer muito porque o desfecho deles vai mudar então de novo eu vou chamar a Viviane para falar um pouquinho do que é esse cuidado tudo em um para a nutrição Vivi Obrigada doutora Valéria bom pessoal então a gente vai tentar mostrar para vocês aí como ter uma visão única na nutrição então ela falou sobre avaliar ela falou sobre descrever sobre oferecer a dieta e como é que a gente consegue ver tudo isso ao mesmo tempo então a gente pode passar doutora então se a gente for olhar a gente tem aí uma hoje a GE tem uma plataforma que se chama assim Triste High Equity Care que é uma plataforma que é de gestão de protocolos e cuidados críticos então isso vai ajudar a melhorar a expertise clínica dos nossos do staff então a gente vai ter aí uma priorização de informações clínicas para as decisões para você ter aí um suporte de decisão mais rápida ter as notificações clínicas você consegue otimizar esse protocolo da maneira que você quiser ok e vai ser sempre importante porque você vai ter dados clínicos especializados vai ter as tendências como eu falei ter um dado clínico isolado hoje não faz sentido você pega um número lá e avalia não faz tanto sentido então você tem que olhar essa tendência dos pacientes pode passar e aí se a gente for pegar na 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 tela né ou e conseguir olhar tudo tudo que você quer que o paciente receba o que o paciente está consumindo o que ele está consumindo isso vai ficar muito mais fácil da gente avaliar então se a gente pensar aí que esse paciente vai receber a gente preparou né a gente colocou lá qual é a dieta que esse paciente está recebendo com as calorias e com as quantidade de proteína que esse paciente está recebendo e você vai conseguir ter uma avaliação aí um pouquinho mais completa e vai avaliar tudo numa tela só né a gente vai perguntar mas como que eu vou conseguir avaliar tudo numa tela só né eu vou conseguir integrar todos os equipamentos né os equipamentos que vão medir a calorimetria e os equipamentos que vão é é ter a informação por exemplo da bomba de infusão né a bomba que vai é colocar a bomba nutricional que vai ter é que está infundindo a nutricional pode passar mais uma então quando a gente pensa em bomba né bomba de alimentação a gente tem que ter uma bomba que seja de administração fácil né que você tenha uma confiabilidade uma segurança que seja fácil de de manusear de ajustar né então a gente tem aí como parte da nossa solução a bomba da Nestlé a Compatiela que vai conectar no no nosso sistema né no nosso sistema GE de High Acute Care que eu estava comentando brevemente pode passar então quando a gente pensa nos cinco passos né e era aí que a gente queria chegar nos cinco passos da de avaliação da nutrição a gente vai ter o módulo né que vai ser colocado tanto no monitor quanto no ventilador que vai determinar toda essa necessidade que vai mostrar pra gente o que está acontecendo com o paciente a gente vai ter a doutora Valéria pra poder avaliar tudo isso vai definir um plano de nutrição individualizado pra aquele paciente e vai a gente vai conseguir ver isso no High Acute Care e depois a gente vai ter a administração da nutrição né conectada aí no High Acute Care através da bomba compatiela com a nutrição a gente vai conseguir no quarto passo ver o impacto dessa terapia nutricional né novamente através do módulo no monitor e no ventilador e a gente vai assegurar que esse paciente está tendo um plano contínuo de nutrição então quais vão ser efetivamente os nossos cinco passos avaliar prescrever fornecer a nutrição monitorar o que está acontecendo com esse paciente e utilizar a sua nutrição pode passar e aqui pessoal quando a gente fala de soluções assim né normalmente a gente ouve o cliente falando que ah tá bom isso tudo é muito bonito quando a gente olha no powerpoint né mas essa aqui a gente quis mostrar pra vocês que essa é a vida real sim existe a possibilidade da conexão e ter todas as informações que a gente comentou aqui né então a gente vai monitorizar a gente vai ter aí a infusão da nutrição a gente vai avaliar através do simples desse high acute care e a gente consegue ter todas essas informações de uma forma com uma inteligência na UTI né acho que quem é intensivista sabe quem trabalha em hospital quem frequenta os hospitais sabe o quanto a gente tem de pouco tempo pra ficar ao lado do paciente se a gente ficar olhando só os equipamentos então essa solução ela vai ser vai possibilitar ao staff da terapia intensiva uma rápida interpretação rápidas decisões e poder ficar mais tempo ao lado do paciente do que ficar olhando a parte do produto e não do paciente né o mais importante então aqui a gente tem né o monitor o respirador o high acute care a bomba compatiela e a nutrição como a nossa parceria pra vocês saberem a gente tem aí a gente está desenvolvendo um material uma literatura bem focada nessa solução uma literatura clínica com alguns nutrólogos que estão nos ajudando né aí em parceria com a Nestlé então novamente parceria de Nestlé também com a liderança da doutora Valéria pelo lado da Nestlé e a gente fica muito feliz de apresentar pra vocês essa solução que vai ajudar com certeza ajudar os nossos pacientes graves a se recuperarem mais rápido e saírem não só saírem da UTI né mas saírem numa condição diferenciada uma possibilidade de retorno à sua vida diária próxima então aqui a gente agradece né a companhia de vocês eu deixo aqui o site do da G Live Boom que é esse essa plataforma que eu comentei com vocês que vocês vão poder experimentar um ter uma experiência virtual ter aí um um stand interativo ter muitas informações e nós estamos muito felizes de a Nestlé estar também no nosso G Live Boom Obrigada